O Shura SM57 é a escolha número um do mundo em matéria de microfones. O SM57 alcançou a posição padrão em microfones profissionais e é conhecido como cavalo de batalha graças a sua legendária confiabilidade e diversidade de aplicações. Virtualmente todo estúdio conta com pelo menos um SM57 e ele pode ser ouvido em milhares e milhares de gravações. As características do 57 incluem um som claro e limpo e com respostas realçadas de altas frequências. A resposta do padrão cardioide de captação isola perfeitamente a fonte de som principal enquanto reduz ruídos de background e sempre grava exatamente para onde está apontado rejeitando o sinal de trás. Assim como todos os produtos Shura, é extremamente durável e pode ser utilizado por longos períodos de tempo, ano após ano. O SM57 alcançou o sinal de trás. O SM57 alcançou o sinal de trás. O SM57 alcançou o sinal de trás. O SM57 alcançou o sinal de trás.